O laboratório FEME busca técnico de enfermagem, recepcionista e mais. Conheça os salários. Confira as oportunidades em aberto. A rede de laboratório especializado na mulher divulga novas vagas de emprego para técnico de enfermagem e outros cargos. Confira aqui mais detalhes e saiba como realizar a sua inscrição. Seguindo, sobre o grupo FEME. O FEME, Laboratório da Mulher, é um laboratório de medicina diagnóstica especializado na saúde da mulher. Desde a sua concepção, tem como foco a prevenção de doenças femininas. Além disso, todas as estruturas do laboratório são pensadas especialmente no conforto e bem-estar da mulher. A saber, possui acreditação nível 3 em excelência pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Benefícios. Alguns dos principais oferecidos são convênio médico, convênio odontológico, vale alimentação, vale transporte, convênio farmácia e seguro de vida. As oportunidades são para atuação em São Paulo. Cabe ainda destacar que para um mesmo cargo, existe mais de uma vaga anunciada. Ainda mais, quer ter ideia da média de salários? Então, peço a todos que cliquem no link que estará especificado lá no primeiro comentário fixado. Confira alguns dos cargos disponíveis atualmente. Auxiliar de atendimento, auxiliar de manutenção, enfermeiro RT, estagiário de TI, estagiário técnico em eletrônica, estágio administrativo, líder de coleta, recepcionista, supervisor de atendimento, técnico de enfermagem, coleta e técnico de enfermagem, ressonância magnética. Como realizar a sua inscrição no Laboratório FEMI? Os candidatos que tenham interesse nas vagas de emprego poderão realizar a inscrição através do portal de vagas do FEMI. Através do portal podem ter informações sobre responsabilidades e atribuições para cada cargo. Envie o seu cadastro e boa sorte! Então é isso, amigos e amigas da área da saúde. O Laboratório FEMI busca técnico de enfermagem, recepcionista e mais. Conheça os salários e confira as oportunidades em aberto. Todas as informações estarão abaixo na descrição do vídeo e o link de acesso ao portal de vagas da empresa para vocês conferirem as vagas ofertadas e também enviarem os seus currículos estarão no primeiro comentário fixado. Dito, essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam sempre no canal, ativando o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Ad sumus.